Olá, meu nome é Ian, faço Engenharia de Controle e Automação na Unifei e atualmente estou fazendo iniciação científica no Laboratório Remoto de Física da Unifei, juntamente com o professor Tiago como coordenador. Bom, falando um pouquinho melhor do laboratório, a gente tem como filosofia a democratização e o ensino, principalmente na parte experimental, visto que muitas pessoas não têm acesso ao laboratório, seja pelas escolas não terem o laboratório ou pelo despreparo dos professores, ou mesmo pela pandemia, que atrapalhou muito o ensino experimental. E o Laboratório Remoto da Unifei tem diversos experimentos, que podem ser acessados 24 horas por dia, de qualquer dispositivo, de qualquer lugar do mundo. Ele possui diversos experimentos, como cinemática, acústica, eletromagnetismo, entre muitos outros, e em breve, o de estatística. Falando um pouquinho melhor desse experimento, ele consiste em uma série consecutiva de lançamentos de dados, com a qual uma câmera vai identificar qual dado caiu e uma inteligência artificial vai somá-los, criando assim para o usuário um gráfico, que após n lançamentos, começará a formar um gráfico de uma gaussiana, que nada mais é um gráfico que tem de um valor fixo, por mais aleatório que o lançamento dos dados seja. Agora, para fazer o experimento não foi tão simples, necessitou de um bom tempo de análise, planejamento, brainstorm e vários rascunhos para saber o que se adequava mais ao experimento. Desde sua construção, fazendo pequenas peças na impressora 3D, seja para prender o motor, sensores, ou até mesmo fazer o suporte dos eixos, até fazendo coisas mais complexas, como a parte elétrica, que demandou um bom tempo projetando no Proteus, até a parte de passar na fresa, fazer os furos, soldagem e até implementar ela no circuito. Sem contar também a parte da programação, que junta tudo isso, desde o usuário no site até o próprio equipamento. Ou até mesmo a parte de visão computacional colocada na câmera, que uma Deep Learning identifica os dados, conta eles e começa a produzir aquele gráfico de gaussiano. E com tudo isso pronto, resta apenas implementar ela no site. E todos os experimentos citados no vídeo, dentre muitos outros, podem ser acessados a qualquer momento no site oficial do laboratório. Basta pesquisar Laboratório Remoto de Física da Unifei para acessá-los. E após implementar ela no site, iremos criar vídeos explicativos, mostrando desde como ele foi construído, até como ele funciona e como ele pode ser aplicado. Além de utilizar um modelo 3D fiel que foi construído, além de utilizar a realidade aumentada para instigar os alunos a aprender eletrônica, física, programação. E muito obrigado a todos pela atenção. Espero que tenham gostado. E muito obrigado a todos. E até a próxima. E até a próxima.